Este é o LibriBus, ônibus livre. O veículo está em uma excursão de cinco semanas pelo Chile e Argentina para levar até as pessoas livros que de outra maneira seriam inacessíveis em localidades menores. Os organizadores usam um scanner portátil que permite a digitalização das páginas e a impressão. O grupo diz fazer parte do movimento que promove a cultura sem limitações autorais, o chamado open source. Mas este tipo de informação vem sendo encarado como uma via de mão dupla. O ônibus fez uma parada em Buenos Aires para a convenção Hacks Hackers, evento que reúne jornalistas e programadores para falar sobre o uso livre de software e aproveitar leitores como jornalista. Como isso é possível? Através de programas como este, que permite ao leitor opinar como o governo deveria empregar o orçamento. O jornal britânico Guardian é pioneiro neste tipo de informação. Revisamos e republicamos matérias usando como base o que as pessoas querem ou esperam. A ideia é dar chance ao povo de dizer o que pode ser melhorado e então fazer algo a respeito. É muito diferente de um jornal impresso, que no dia seguinte desaparece. A queda no lucro com publicidade atingiu jornais da Argentina como no resto do mundo. Por isso, editores apostam no software livre e na contribuição do público para minimizar a crise. São novas ferramentas para o jornalismo e a imprensa precisa disso para ser livre. Não dá para pagar por cada nova tecnologia. É necessário não ter restrições para colocar uma linha do tempo ou um mapa nas matérias que vão para os sites. Assim, o trabalho desenvolvido por uma equipe pode ficar disponível para outro segmento. É uma troca cultural que vem do software open source. Isso mudou nosso jeito de trabalhar. Dividir informação e software pode ajudar novas organizações a sobreviver em tempos de dificuldade econômica. Este tipo de edição acredita que o mutirão multidisciplinar acaba produzindo leitores fiéis. Mas em um país como a Argentina, onde o acesso à internet está longe de ser universal, há sempre o risco do elitismo. Este é um bom ponto de discussão, já que uma vez em que o leitor faz parte da confecção da matéria, menos vontade de pagar pelo material ele vai ter.